Vamos embora pra o mar Vamos embora pra o mar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, bebê, cair Oh, pé de ferro Isso é pra tocar em todo o Brasil, negão Vamos, bebê, cair, levantar Tira o pé do chão Pá, 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 pá Vamos embora pra o mar Bebê, cair, levantar Vamos embora pra o mar Bebê, cair, chão do chão Bebê, cair, bebê, cair Bebê, cair, bebê, cair Derrota, bebê, cair Derrota, bebê, cair Derrota, bebê, cair Derrota, bebê, cair Derrota Cabra safado, cabra zoeira Só gosta de saber se é de mulher doideira Mulher direita, o cara não quer Fica com raiva e até brigar com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar em bar, senhor Vamos embora pra o mar Bebê, cair, vamos embora Vamos embora pra o mar Bebê, cair, vai Bebê, cair Levanta, 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 bebê, cair Levanta Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a pá agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a pá agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar Sai do chão, sai, 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 vai, 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 vai Brumba, bebê, cai, derrota Vamos de uma hora, brumba Fazer o quê? Ele cai, levanta, bebê, cai 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 Levanta Paga um abração, uma honra aí Lembra a réplica dos corações, meu rei Vamos, irmãos Vamos embora Pra um bar Fazer o que? Bebê, cai Levanta Vamos embora Pra um bar Fazer o que? Bebê, cai Levanta Bebê, cai E levanta Bebê, cai Bebê, cai Levanta Levanta Pra realmente os corações, nego, véi! Olha, Marcelo!